Uma fornada inteira de pães que perderam e um forno que queimou por causa da oscilação de energia. E esse supermercado atacadista em Hidrolândia está com os freezers praticamente vazios. É que no último final de semana a energia acabou e muita mercadoria perdeu. Na segunda-feira a gente teve um produto aproximadamente beirando a casa de 20 mil reais, porque só de peixe, a gente trabalha com peixe fresco, a gente perdeu 830 quilos. Então é um produto que a gente não arrisca, é um produto muito perecível, muito remoso, que a gente não vai arriscar qualquer ponto de venda que ele já estava com mau cheiro. A gente teve que fracionar o pessoal da carnaça e fazer o descarte dele. Suíno também, que é uma carne perecível, a carne já estava com a cor escura e já com mau cheiro. Então é uma mercadoria que não tem como ser comercializada. E essa não foi a primeira vez. Em maio, quando a gente inaugurou a loja aqui, aí também teve uma perda muito grande, uma perda de quase 30 mil reais, de virtude de queda de energia. Um hotel fazenda, também situado em Hidrolândia, está tendo vários prejuízos. Nesse período de retomada parcial das atividades, as quedas de energia estão ainda mais frequentes. Temos que ter menos clientes, temos limitações sanitárias, temos limitações financeiras. E agora esse entrave não é de agora, na verdade. Isso já vem de bom tempo. O que acontece é que não houve o investimento necessário nas redes, a energia é de péssima qualidade. Tem dias que a gente mede a energia. Aqui está chegando 170 volts, sendo que era para ser entregue 220 volts. Este analista de TI diz que de três dias para cá, o número de chamados para arrumar equipamentos queimados nas casas da cidade de Hidrolândia, mais do que dobrou. Queimando bastante equipamento, problema na parte de sistema de segurança, câmera, computadores, todos estão queimando. E com isso o comércio está parando. Ele tem um aparelho que mede a voltagem da energia da casa dos clientes. As fotos confirmam essa oscilação, que hora está com a voltagem baixa, e do nada sobe para mais de 230. Segundo a Enel, o problema que está ocorrendo em Hidrolândia já foi identificado. Os problemas foram ocasionados pelas fortes chuvas que caíram na região, principalmente por conta das descargas atmosféricas e dos ventos. Nesse evento específico, nós localizamos quatro defeitos diferentes, principalmente danificados alguns isoladores e algumas chaves por conta das descargas atmosféricas. E isso levou ao restabelecimento demora mais do que o comum. A gente deslocou um efetivo de equipes para atuar. Eles atuaram durante o tempo todo das ocorrências. A gente fez revezamento entre as equipes para garantir que o atendimento fosse feito no menor tempo possível. E essa semana a Enel anunciou mais um aumento na conta de energia elétrica. A partir desta quinta-feira, o consumidor vai pagar mais caro pelo serviço. Esse aumento será em 3 milhões de unidades consumidoras, localizadas em 237 municípios do estado, e foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E nós queremos fazer um apelo para que a Enel faça os investimentos necessários, coloque a rede com as especificidades técnicas que nos atendam, porque nós pagamos e pagamos caro por essa energia. E nós queremos fazer um apelo para que a Enel faça os investimentos necessários, e nós queremos fazer um apelo para que a Enel faça os investimentos necessários, e nós queremos fazer um apelo para que a Enel faça os investimentos necessários, Obrigado.